E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete. O quê? Pera aí, no momento estou sem capacete, mas no vídeo de hoje estou indo agora, saindo aqui de São Paulo, estou indo para Santana de Parnaíba, porque vai ter um jogo da seleção dos sósias. E me chamaram para ser o sósia do Peter Cech. É, mas no momento agora eu estou sem capacete, né? Galera, mas antes disso, deixe um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal que você vai estar ajudando muito o goleiro de capacete. E vamos ver se eu vou jogar bem, porque hoje o jogo é no estádio e é em futebol de campo, beleza? Então, bora para o vídeo. E aí 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 Dois mil anos depois 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 Galera, já estamos aqui, ó, baita campo, estamos hoje e o time do Sózias já chegou, agora nós vamos se trocar e bora pro jogo. Estamos no jogo, ó. Estamos sim, preparada. Olha a bestada, olha aqui, Daniel Alves na quebrança, é nóis. Hoje nós ganha, viu? Nós temos um belo goleiro hoje que vai catar pra nós, vamos ganhar hoje, hein? 2x0 pra nós. Ah, na vez já conta o barrigudo. Passadão aqui. E o breche é de garra aqui. Goleiro, goleiro, Zé. Isso aqui é o kit pingalo colocado. O que é isso? Ó, isso aqui vem aqui, hein? Esse aqui é mais um piquê, mais um piquê, diz que é o Daniel Alves. Ele diz só o olho. Só o olho, então arranca o olho pra ver. Vamos lá, galera, vai começar o jogo. O objetivo de hoje é tomar poucos gols na zaga. Eu tenho piquê, piquê na zaga. O meu time tem o Ibra, então o time tá bem escalado. Daqui a pouquinho o 5-0 e o Sózias, a bola vai rolar pra você acompanhar toda essa emoção. Amarelo à direita são o Sózias e os jogadores. O goleiro do Peter Sheck, aquele goleiro de capacete, né? É o Peter Sheck. O do Peter Sheck, as o seu corpo, deve ter que serguson, hein? O outro é o Peter Sheck. O 2-0 e oме do Peter Sheck! O Unidor da Pioca. Olimidor da Pioca, o menos para fora, né? O remédio da Pioca, o outro é o primeiro. Han, o outro é o primeiro. O Tioca, o outro é o primeiro. Oum, o outro é o primeiro. Escuta o que eu tô falando, vai ser um gol de falta lá. Aí ó, bateu pro gol direto do Soneca, toma ele gol! Uma bomba indefensável pro Peter Cech, que subiu o goleirão de capacete, mas nem viu a cor da bola. Então galera, vamos lá, por enquanto tá 1 a 0 pro outro time. Levei um gol ali, um gol que foi bem batido, mas mesmo assim eu acho que dava pra defender se eu tivesse nos tempos bons, hein? Mas também ainda tava frio, mas vamos aí. O time tá indo bem, só tá faltando encaixar o ataque e fazer o gol. Então, vamos lá, bora pro segundo tempo, dá pra virar esse jogo ainda. O time tá indo bem, só tá indo bem. O time tá indo bem, só tá indo bem. Boa, boa! Boa, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então galera, esse foi o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e se vocês querem mais vídeos aí com a seleção de sósias, deixem muito like, beleza? Então é isso, valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho